a galera estamos aqui em porto franco no maranhão vamos pegar sentido barro do corda são oito e trinta da manhã aqui no postinho meio apertado para tomar um café e vamos sair daqui filmando ai tem um amigo que pediu para filmar aqui em porto franco a segunda a direita a gente vai sair ali faça curva acentuada a direita e imediatamente vire a esquerda abre o trezão ai o zozô 540 porto franco no estado maranhão logo ai depois da divisa com tocantins vou deixar registrado ai para a galera hoje é dia dois de junho 2015 são oito e trinta da manhã terça feira é terça hoje é terça mesmo é terça a galera tem sentido grajaú grajaú não é grajaú tá nublado mas tá calor os barraquinhos de café maranhão gente tem é um estado muito pobre tem muita muita periferia também é um lugar que o governo não colabora muito com esses lugares meio distantes da cidade esse estado aqui é praticamente comandado por toda a família Sarney lá mesmo São Luís onde você vê ali tem coisa que é deles ali a Rosiane Sarney, José Sarney, Filho Sarney, Neto Sarney são donos de Maranhão inteiro praticamente a carreira política deles começaram aqui 269 km ai pronto já vai dormir chega praticamente a carreira política deles do Sarney surgiu por aqui e tudo aqui é na cidade no caso na área mais central do Maranhão área nobre né é ligado a família Sarney é o povo gosta de votar nesse povo né então fica assim vou puxar agora vou puxar aqui tá muito parado valeu galera um abraço estamos passando aqui Porto Franco no estado do Maranhão vamos fazer uma entrega lá em São Luís depois de São Luís eu vou para Teresina vou para Ceará Fortaleza daí vazio eu desço para Recife lá em Itapisuma carregar lá em Itapisuma descer para o Sul a princípio esse carregamento aí não tá meio duvidoso não sei se tá muito certo mas vamos ver aqui ó Graja U156 Barra do Corre 270 Presidente do U366 KM vamos seguir viagem um abraço galera tudo de bom vamos junto vamos junto vamos junto tchau